Almas que têm As dores secretas As portas abertas Sempre pra dor Almas que têm Juízo e vontades Alguma bondade E algum amor Almas que têm Espaços vazios Amores vadios Restos de emoção Almas que têm A mais louca alegria Que é quase agonia Quase profissão A minha alma Tem corpo moreno Nem sempre sereno Nem sempre é explosão Nem sempre é explosão Feliz Esta alma Que vive comigo Que vai Onde eu sigo O meu coração A minha alma Tem corpo moreno Nem sempre sereno Nem sempre é explosão Feliz Esta alma Que vive comigo Que vai Onde eu sigo O meu coração Almas que têm As dores secretas As portas abertas Sempre pra dor Sempre pra dor Almas que têm Juízo e vontades Alguma bondade E algum amor Almas que têm Espaços vazios Amores vadios Restos de emoção Almas que têm A mais louca alegria Que é quase agonia Quase profissão A minha alma Tem corpo moreno Nem sempre sereno Nem sempre é explosão Feliz Esta alma Que vive comigo Que vai Onde eu sigo O meu coração Que vai Onde eu sigo O meu coração Onde eu sigo O meu coração Nem sempre é explosão Feliz Esta alma Que vive Comigo Que vai Onde eu sigo O meu coração A minha alma A minha alma Tem corpo moreno Sereno Nem sempre Sempre, sempre Sempre é explosão Feliz Esta alma Que vive Comigo Que vai Onde eu sigo O meu coração O meu coração Amém.